Olá pessoal, olá pessoal, nós estamos aqui no Bar do Sombrinha, do nosso amigo Juarez, na cidade de Chateaubá, Pernambuco. E chegou uma figura aqui, muito conhecida do nosso canal, né, uma pessoa muito importante, nosso amigo Loxa, o Botafoguense. Coração. Que além de tudo isso, ele é dançarino, ele é cantor, ele é tudo. Sou amigo de você. E ele vai dar uma palhinha aqui pra gente. Beto. Então, vamos lá, não sei de quem a música ele vai cantar, se é de Pabllo Vital ou se é... Não, Pabllo Vital não, não me apertou e não entra não. E é? Não. Então, ah, é de quem? Timaya. Timaya. Timaya, ao vivo e acorde. É Santo Rei. Valeu. Ele gosta de... E barulho. Agora, agora. Hoje é o dia de Santo Rei. Acordei esquecido, mas o dia da terra de Santo Rei. Hoje é o dia de Santo Rei. Acordei esquecido, mas o dia da terra de Santo Rei. Eles vão levando, só fona e violão. E padeiro de vida, carrega sempre na mão. Eles vão levando, levando o que pode. Acordei. Hoje é o dia de Santo Rei. Hoje é o dia de Santo Rei. Hoje é o dia de Santo Rei. É o dia de Santo Rei. Hoje é o dia de Santo Rei. É o dia de Santo Rei. Eles vão levando, só fona e violão. E padeiro de vida, carrega sempre na mão. Eles vão levando, levando o que pode. Se deixar com eles, ele leva até os bode. É o bode da gente. Iê, 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 iê. É o bode, né? É o bode da gente. Iê, 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 iê. É o bode, né? Vocês agora, todo mundo. Todo mundo. Hoje é o dia de Santo Rei. É o dia de Santo Rei. Santo Rei. Hoje é o dia de Santo Rei. Santo Rei. Santo Rei. Santo Rei. Hoje é o dia de Santo Rei. Santo Rei. Hoje é o dia de Santo Rei. Hoje é o dia de vocês, gente. Muito obrigado. Valeu. Parabéns, Lúdi. Você anima a festa. Onde você chega, a animação chega junto. Vamos curtir, compartilhar e comentar. E principalmente se inscrever no canal. Ok, gente? Bye-bye.